Agora a gente vai falar de higienização das mãos. Que palavrinha, hein? Olha só, lavar as mãos pode ajudar na prevenção de muitas doenças, inclusive a gripe. Só que muita gente acha que está com as mãos limpinhas e por isso pode pular a etapa da limpeza. Não é bem assim não, hein? A repórter Danila Bernardes fez um teste e mostra pra gente o resultado. Lava uma, lava outra, lava uma mão. Com certeza você que está aí assistindo a gente tem entre 30 e 40 anos, já ouviu essa música. Mas e aí? Aprendeu a lavar as mãos direitinho antes de comer? Eu lavo com sabão, bem lavadinha, estregando as mãos com detergente e daí eu seco. Mas se estiver na rua, por exemplo, for comer alguma coisa, como é que faz? Aí já é diferente, aí não tem como lavar, né? Lavar as mãos corretamente reduz em até 40% as chances de ter doenças como gripe, conjuntivite e viroses. Mas uma pesquisa feita pelo Ibope em vários países mostrou que uma em cada quatro pessoas não lava as mãos corretamente nem quando sai do banheiro. É por isso que o pessoal do Hospital Geral de Goiânia trouxe esse simulador de germes, onde mesmo você pensando que a mão está limpa, ali é possível enxergar vários germes e bactérias. Resolvi fazer o teste e fiquei assustada. Perto do anel é onde mais se acumulam micro-organismos impossíveis de serem vistos a olho nu. E como que eu faço num momento desse que eu não vejo? Lavar as mãos é o ideal. Usar o antisséptico sempre que necessário, carregar dentro da bolsa um kitzinho para poder fazer higienização, antes de comer os alimentos, após ir ao banheiro, andando no transporte no coletivo é importante, onde tem muita gente, pegou, tudo é contaminado. Então, como que eu faço? Se eu não estou vendo, faço a minha parte, higienizar as mãos. A dona Ieda é um exemplo. Carrega o álcool em gel na bolsa e usa com frequência. Nem na minha casa, na cozinha, lá em cima da mesa, onde servem as refeições, pode ir lá, agora que tem o vidro de álcool. Mas mesmo assim, o simulador mostrou que as mãos dela tinham micróbios. Só o álcool não está resolvendo? Eu acho que não, tem que ter mais água e sabão também, né? Um sabãozinho que... Isso mostra que a água e sabão, ele é insubstituível, a gente tem que lavar com água e sabão. O álcool é um antisséptico, ele vai neutralizar, ele não lava a mão. Por isso que é importante, porque na hora que a senhora não tiver uma pia próxima, a senhora vai usar o álcool em gel. É uma forma de prevenção. O trabalho de conscientização foi feito na tenda montada em frente ao HGG, na Avenida Ianguera. Quem passou por lá, teve a chance de aferir a pressão, verificar o açúcar no sangue, receber orientação com nutricionistas sobre alimentos gordurosos e cheios de açúcar, além de falar com psicólogas, fisioterapeutas e fonaudiólogas. Que tipo de orientação que a senhora pediu? Pra mim, não é um médico que entende de fraqueza, porque eu já tomei vitamina e não está resolvendo. Mas o que deixou o seu Edwin encabulado foi a quantidade de sujeira nas mãos dele. Estou com a mão limpa, mas apareceu ela toda brilhosa. Está tão limpa assim? Está tudo sujo.